Tá aí, pessoal, ó, aqui, ó, aqui não tem porta, a porta dela é essa, ó. Essa aqui, ó, que é o estambulete. É, cadeira, pessoal, pra sentar também ela não tem, ó, tem apenas uma, né, ó. É, só uma. Tá aí, pessoal, tem apenas essa, aí ela usa aqui os tijolos, ó, pra sentar. Na hora do almoço fica todo mundo aqui reunido, né, sentado nos tijolos, né. É, nos tijolos, é, tô feliz. Aí, aqui, pessoal, ó, na parte da, é, de cima aqui, ó, ela usa essa rede aqui, ó, pra... Pra tampar, né. Você viu de porta, né? É. Tá aí, pessoal, ó. Oi. Porta que ela tem é só essa aqui da parte de baixo, ó. Esse lado aqui também é improvisado, improvisado com pano. Isso. E esse lado aqui também, ó. Colocou as redes aqui, ó. Tá aí, pessoal. Nossa amiga Aurilene, ó, ela improvisou aqui, ó. Oi, pessoal. Improvisou o fogo aqui, ó. Oi. Já mistura aqui do almoço dos meninos. Ela falou, pessoal, que passou a noite sonhando ali com a construção. Oi. Do quarto. Tá assim, a noite sonhando mesmo. Parece que eu tava vivendo ali o momento. Que foi o dia, ontem, o dia todo, né. Aí eu fui dormir pensando. Aí acabei, foi passando a noite todo dia, foi dormindo e sonhando com a construção. Feliz, né, claro. Aqui é uma das filhas dela, pessoal. A Cailane. Oi. Aí, pra você que tá chegando agora, eu vou mostrar aqui, novamente, aqui, a situação da cozinha da nossa amiga Aurilene, né. Que vive aqui, pessoal, ó. Nessa situação, ó. Ela falou que ainda dá, é graças a Deus, né. É graças a Deus. Pelo menos essa cozinha improvisada de pano, né. Pra não molhar minhas coisas, né. Que é muito bom. Porque aqui, pessoal, ela vivia em uma casa de taiva e, infelizmente, acabou caindo, né. Graças a Deus que não aconteceu nada de grave, né. Não. Aí tá aqui, pessoal, ó. O entulho da casa que ela vivia, ó. Ainda tá aqui. Mas, graças a Deus, agora apareceu aí pessoas, né, de bom coração, pra nos ajudar aí, pra gente tá construindo o seu quarto, né. Isso. E se Deus quiser, logo em breve a gente vai finalizar, né. Finalizar. Se Deus quiser. Nós estamos muito felizes, né. Aliás, meu filho, também tá feliz. A água tá pro colégio. E ela tá estudando lá dentro. Ela tá estudando. Pra gente viver, né, de casa. E é isso. E eu espero que assim continue, né, nos ajudando. Pra finalizar, né, que falta ainda a questão do madeiramento, né, a telha. Reboco, né. Ainda falta ainda a gente confluir, pessoal, as paredes. Mas, já... Tá meio caminhadado. Tá meio caminhadado, né. Graças a Deus. E obrigado e agradeço a todo mundo. Viu? Que Deus abençoe cada um. Dê saúde, né. Pra continuar ajudando as pessoas, né, que precisam, né. Assim como eu. Tem mais pessoas também que eu fiz. Também tô feliz pelo meu irmão, né. E graças a Deus encontrou vocês no caminho dele. E que Deus abençoe todos. E... A minha casa é essa e o meu jeito é esse. E eu estou muito feliz com tudo. Às vezes, Arlene, tem pessoas que reclamam da vida. Eu não reclamei da minha vida, graças a Deus. Sem motivo, né. Eu vou mostrar aqui, pessoal, pra vocês aí, ó. Como é que é a situação da cozinha dela mais uma vez. Aqui não tem porta. A porta dela é essa, ó. Essa aqui, ó. Aqui é o estambulete. É cadeira, pessoal. Pra sentar também ela não tem, ó. Tem apenas uma, né, ó. É, só uma. Tá aí, pessoal. Tem apenas essa. Aí ela usa aqui os tijolos, ó. Pra sentar. Na hora do almoço fica todo mundo aqui reunido, né. Sentado nos tijolos, né. É, nos tijolos. E eu tô feliz. Aí aqui, pessoal, ó. Na parte de cima aqui, ó. Ela usa essa rede aqui, ó. Pra tampar, né. Você viu de porta, né. Tá aí, pessoal, ó. Oi. Porta que ela tem é só essa aqui da parte de baixo, ó. Esse lado aqui também é improvisado. Improvisado com pano. Isso. E esse lado aqui também, ó. Colocou as redes aqui, ó. Foi. E aproveitei os tijolos que eu ganhei, né. Aí eu peguei tampa aqui pra poder diminuir o vento. Já fez a parede aqui. É, pra diminuir o vento devido ao gás. Porque aqui, pessoal, o vento aqui é muito forte. É. Esse que se apaga o fogo, a empresa tá cozinhando nem tá. Tá só vazando o gás. Aí a gente fica pastorando. Mesmo assim ainda entra muito vento. Aí quando chove aqui. Quando chove, molha tudo aqui pra cá. Aí entra água ali por baixo. Aí fica descendo pra ali. E mesmo assim, pessoal, vivendo nessa situação que ela vive aqui. Ela não vive triste. Não. Pra que é a tristeza? É uma pessoa que sempre tá feliz. É, só pode. E agradecer a Deus tudo. Assim, as minhas filhas que estão com saúde, né. Que é o mais importante, né. Tá cego, tem a minha filha ali que ela tem até problema desse tempo assim. E muda, né, de clima. Aí, é só que ela tem os medicamentos dela. E é isso. E eu sou feliz, né. Não é dizer que eu tô feliz pela situação que eu vivo, não. Claro, né. Mas... Você já era feliz antes, né. Mas eu já era antes. É o seu jeito, né. É o meu jeito. Aí, se eu tô nessa situação, eu vou ficar triste pra quê? Se não vai melhorar, né. Eu tenho que agradecer a Deus por as minhas filhas, pelo canto que eu tenho pra morar. E graças a Deus apareceu vocês, né, o Vinícius. E aí trouxeram vocês. E estão todos me ajudando. Eu tô muito mais feliz ainda, viu. E eu só tenho a agradecer. E vocês aí que se comoveram aí com a minha história aí. Me ajudam. Aí eu tenho as minhas filhas. Uma de 17, uma de 13, e a outra de 8. E a de 3 anos, que é a minha caçulinha, né. E na virtude é aqui, neste espaço. E a minha filha, graças a Deus, tá aqui comigo, né. Nós estamos vencendo, né. Graças a todos que acompanham o seu vídeo. Chega aí o Luiz Felipe, compartilha o vídeo. Pra outras pessoas conhecer a minha história, né. É muito importante, né. Porque a partir do momento que a pessoa compartilha os vídeos. Quanto mais pessoas chegarem no canal, mais chance a gente tem, né. De ajudar as famílias, né. As famílias. Aí pessoal, a gente tá mostrando aqui a situação na qual ela vive. E desde já eu agradeço aí o apoio de cada um de vocês que vem nos ajudando. Porque graças a Deus a gente tá conseguindo aí levantar o quarto tão sonhado, né. Isso, tão sonhado. E a gente pede aí que se você achar que a dona Aurelaine aqui, juntamente com as filhas dela. Que ela merece, pessoal. Que eu acredito muito que ela merece aqui. Um espaço maior aqui. Um lugar mais digno aqui. Uma cozinha melhor. Que Deus toque, né. No coração de cada um. Que venha nos ajudar, né. Isso. E nos ajude. Que eu fico muito agradecida. Aí a minha palavra só é só gratidão, né. Por cada um. Aí você vive aqui nessa cozinha. Improvisada com pano. Isso. Se você ganhasse aí doações pra fazer uma. Ah, meu Deus. Aí eu ficaria mais feliz ainda. Ia ser muito bom, né. Ia ser muito bom. Mas é isso. Aí vocês aí veem a minha história. Aí se comovem. Se achar que nós merece, né. Mas que eu. O meio que mais necessitado mesmo. Era o meu quarto. Já consegui. Já consegui, né. Já consegui. Graças a vocês. Aí se recebeu o mesmo material pra minha cozinha. Ah, Maria. Eu ficava assim. Sem palavras. Aí, pessoal. Ela vive aqui, ó. Nesse lugar. Como eu já falei. É. É apenas um quarto. E a cozinha, né. A gente pode mostrar o quarto novamente aí pras pessoas. Tá aí, pessoal. Esse aqui, ó. É o quarto. Onde ela vive aqui. Aqui a outra filha dela. A Alice. Tudo bem? E as coisas assim mesmo. Aqui faz guarda-roupa e beço. Guarda-roupa e beço ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, é. Aí tá aqui o guarda-roupa. E o nosso guarda-roupa, né. Para as meninas. Que tá estudando. Que não tem medo assim próprio, né. Para estudar. Tá estudando aqui. E é isso. Pois é, pessoal. Como vocês estão vendo aí. Mesmo na simplicidade. A Aurelaine é uma pessoa muito feliz. E acredito que... Que você tem muita fé em Deus, né. Para ser essa pessoa, né. E você. E ela tá aqui, ó. Cuidando aqui, ó. E o meu jeito é esse, viu, gente. Ajuda muito, né. Aham. Adiantou bem aqui o almoço. É devido ao vento, né. Que tá apagando, né. Gasta rápido, né. O gás aqui. Aham. É, gasta rápido. E a gente pensa que tá cozinhando. Pra quando acabar, tá só gastando o gás. Aí a gente tem que tá pasturando. Pra não... Pra quando tá apagar o fogo. A gente tá de olho, né. Poder acender novamente. E é isso. A gente vai desculpando aí que a minha coisa é essa mesmo, ó. Eu tenho que mostrar o que eu tenho, né. Aqui é a minha panela. Já caiu. Eu tenho que segurar com esse pano. Porque aqui, ó. Dá pra cair, né. Essa ali já caiu mesmo. Pois é, pessoal. Ela... Ela tá muito feliz aí. Com a conquista do quarto, né. Que era um sonho, né. Que tá se realizando. Isso. Tá se realizando. E... Ela falou que tá de bom tamanho aí, mas... Se... Bom tamanho. Acredito que se... Se você conseguisse aí uma... Uma cozinha melhor, né. Ia ser... Um sonho realizado em dobro, né. É, em dobro. Seria a minha casa perfeita mesmo. 100%. Eu tenho que passar os setores só nesse cômodo, né. Tá com quanto tempo que você tá? Só nesse cômodo ali? Nove meses. Nove meses, né. Isso. Nove meses. Desde maio do ano passado. Aí aqui o seu terreno é só até aqui nesse... Nessa cerca aqui, né. É. Daqui pra ali. Até depois da cisterna. Ah, vai até ali um pouco, né. Aham. Isso. Graças a Deus. Pois é, pessoal. Pra você ver aí, ó. É... Pra gente ser feliz, ó. Não precisa... Ter bens materiais, né. Não. Ter saúde, né. O mais importante. E se não tiver... E Deus no coração, né. E Deus é, principalmente, né. Porque ele é que dá força a gente, né. Pois é, pessoal. Mais uma vez mostrando aí pra vocês a simplicidade aqui, ó. Da Aurilene. Mesmo vivendo aqui em toda essa simplicidade aqui, é uma pessoa muito feliz. Muitas pessoas gostaram aí do seu jeito, pela sua simplicidade. Eu penso que por um problema é... Pela pessoa que você é, né. Eu faço grato. Não, mas você tem que mostrar o que você é. É. E pode vir aqui no São Tomé e perguntar o meu jeito é esse mesmo. Tem negócio de... De mentira, não. Tipo, ah, tá achando grato porque tá querendo mostrar. É, não. É o meu jeito mesmo. Viu? Mas é difícil, viu. Uma pessoa viver nessa situação... Que você vive aqui e viver feliz assim. E aí, pessoal. A minha filha tá querendo falar aqui um pouquinho, né. Pra agradecer pelo que a gente já ganhou, né. Quero só agradecer mesmo que estão fazendo meio pra... Nós, né. Minha mãe, nós. Que... Um espaço maior pra gente, né. E que... São o coração de vocês que quiser ajudar a gente, né. A gente fica muito agradecido. Meio feliz, né. E agradecer aos que já doou, né. E a nossa cozinha também, que a gente precisa, né. Tudo bem. A gente usa o que tem. Mas se você quiser ajudar a gente pra construir a cozinha, aí... Melhor ainda, né. A gente fica mais agradecido ainda. Toda ajuda será bem-vinda, né. Qualquer ajuda será bem-vinda. Tem palavras, né. Bonito, né. De força, né. Agradecer, né. A cada uma dessas pessoas que... Que fazem orações aí pra gente, né. Isso. E é isso mesmo. Eu tô muito feliz. E obrigada a todos. A todos, né. A todos. Os que ajudaram. Os que... Em palavras. Todos os seus escritos, né. Que Deus abençoe a cada um, né. A cada um. E é isso, pessoal. A gente vai finalizando mais esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.